Nesse momento o Santo Padre, ele nomeia os novos cardeais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo Padre dá início à entrega dos sinais e que esses sinais representam justamente a dignidade do cardianalato, mas principalmente a fidelidade para que possam viver o testemunho do Evangelho. Dom Urani João Tempesta, que é a Sister Ciense, o nosso Bispo Brasileiro. Amém. 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 Amém.